A cidade de Klamai está situada no noroeste da região autônoma Uyghur de Xinjiang. O nome de Klamai significa óleo preto no idioma Uyghur. Em 29 de outubro de 1955, a primeira corrente de petróleo industrial saiu do poço número 1 de Klamai, marcando o nascimento do primeiro campo petrolífero da República Popular da China e também a fundação da cidade. Há mais de 60 anos, Klamai ainda era uma área de golpe. Atualmente, a localidade já se tornou uma base importante de petróleo e uma cidade do novo modelo de industrialização de Xinjiang. Klamai tem uma produção anual de 15 milhões de toneladas de petróleo e gás e mais de 200 mil trabalhadores nos setores relativos. Nos últimos anos, Klamai também dedicou muitos esforços para promover a transformação industrial e um desenvolvimento suportado de multipilares, como os setores de economia digital, novas energias, turismo e finanças. O parque industrial de novos materiais à base de silício é um dos exemplos. Os produtos do parque são componentes importantes de baterias solares e a fabricação é apoiada pelos abundantes recursos eólicos e solares locais. Em Klamai, também foi construído o único parque industrial de computação de nuvem de Xinjiang. É o terceiro maior da China em capacidade de cálculo e armazenamento de dados. Ao impulsionar continuamente o crescimento econômico, Klamai não deixou de lado a melhoria do padrão de vida da população. A cidade vem procurando novos modelos de desenvolvimento para elevar a renda dos habitantes. Os habitantes da vila de Urquo emprestaram suas terras ao governo para desenvolver uma zona turística. A iniciativa não apenas ajudou a população a aumentar a renda, muitas pessoas também se mudaram para residências modernas. Além disso, Klamai investiu pesado para construir uma cidade de turismo e lazer. Os recursos naturais e culturais, como o Grande Cânion de Dushanzi, a área de relevos de Yardão, o Poço Nº 1 de Petróleo e a Montanha de Olho Preto, oferecem uma variedade de formas de entretenimento aos habitantes e turistas. Música Música Música